O que vocês estão fazendo aí, hein? É o seguinte, isso aqui pelo menos rendeu uma belíssima matéria para o jornalzinho da gente, entendeu? Vai dar para reganhar uma Grammy, não vai não ficar eu, moleque! Que alegria é essa? Que negócio de jornalzinho da gente, perdi alguma coisa? Eu e Nico, a gente criou uma ideia de vender jornal para os moradores aqui do condomínio é por R$10,00 mensais a assinatura. Exatamente, e o nome é jornal.com.dominio. Vou ler aqui, tá? Vou ler o conteúdo dessas matérias. Você vai gostar. Espero, né, meu? Na manhã desta manhã, oi? O senhor Chagas, morador do apartamento 101, quase se assassina-se. Meu Deus, quem está quase morto sou eu, o professor de português, como é que pode? Quase se assassina-se pulando de cima da janela para baixo. Quem pula de baixo para cima, pelo amor de Deus? Na piscina, quase caiando em cima de... Vocês vão ter que tomar vergonha, que eu fui que escreveu isso. Quem escreveu isso? Foi um chinês? Pronto, então a senhora como professora, a senhora podia ajudar a gente para revisar os textos. O que é que a senhora acha, hein? Topa? Bora, hein? O que é? Bora, bora. Vão ler um livro, vocês podem, tá? Vão ler um livro que é melhor que vocês fazem antes que vocês voltem a se comunicar através de sinais de fumaça. Fumaça aqui dentro de casa. Chama o Dom Leandro, liga 190, chama o VAT. De orienta, Gassi, tem fogo? Não é fogo, não? Não tem fogo nenhum aqui, não. Fogo não tem nenhum. Agora, assim, a gente botou água no shopping da gente, rapaz. Porque no shopping não, não é no jornalzinho que a gente fez. É, agora a ideia do jornal foi pro brejo, né? Já era. Eu vou ter que colocar em prática o meu plano... ...FCS. Ué, vou ser flanelinha de carro em shopping, ué. Eita! Pelo menos não vai faltar carro pra gente vigiar. Chega batendo, moleque. Agora tá certo, eu vou ajudar ele, porque se o povo não pagar, aí eu passo o prego no carro. É isso aí! Olha pra mesa. Olha pra mesa. Aí a gente vai ser flanelinha. Olha, olha, olha. Duas pessoas dentro de casa, você vai se emprestar pra... Ô, Níquel, flanelinha. Vamos trabalhar, meu filho. Tchau aqui, tchau aqui. Beijo. Vocês vão ser presos e condenados. Esses dois condenados. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é ser essa bacharia todinha aqui? Tu promoveu essa bacharia. Isso é o preço que a gente paga de tu trazer esse agregado, esse vagabundo pra dentro da nossa casa. Que isso, Darcy? O Nico não tem nada a ver que o Fernando é assim. E de quem é a culpa? É minha? De quem? Não, é sua. De quem? Sua. Lembra? Sua. Culpa. É minha culpa. Eu assumo. Eu assumo o meu vacilo, porque tu lembra, né, Darcy? Quando esse menino tinha três anos de idade, a gente foi fazer aquele passeio da Zadelta. O menino... Pedra da Gávea e de Janeiro. Escapuliu do meu braço. Ai, meu Deus. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Repara aí o jornalzinho deles. Quem fez? Ó, Fernando e Nico. Uma dupla dinâmica. Morador do apartamento 101, bebe um litro de cloro e salta da janela do seu apartamento na piscina. Isso é uma maravilha um negócio desse. O cara beber cloro e saltar da piscina do condomínio. É uma maravilha. O que é isso, Darcy? Tá maluco? O homem quase perde a vida. Filha, quem é que cuida do estresse, da inquietação da alma das pessoas? Sou eu, psicólogo Darcy. Então se tiver muito doido aqui no condomínio, bebendo cloro, gasolina, me dá pra mim, porque aí eu faturo no consultório. É só ligar e chamar. Ligando e chamando e ganhando. Eu não tô acreditando, Darcy, que você vai querer ser doutor do bebe-cloro, ter ele como paciente, um saltador de piscina. Bingo! Exatamente isso. Eu quero é ganhar, eu quero é faturar. Então eu acho melhor você ir atrás do Fernando e do Nico, porque senão eles vão agora morar em outro condomínio. Eu vou. Onde nasce o sol quadrado? Eu vou, eu vou, não sei que você está mandando, não. Você está mandando, eu vou. Eu vou buscar. Vou buscar todos os dois. Brincadeira, o negócio deles. Dois vagabundos, deixa o menino se juntar com uma rapazinha. Ai, que a paz reina no meu lar. Graças a Deus. Agora eu vou me refestelar nesse sópão. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Já vai. Ô, senhor Chagas, vamos entrando. Por favor. Senhor Chagas, eu percebo que o senhor está nervoso, está estressado. É... Foi um ato voluntário do senhor saltar da janela depois de tomar cloro e se jogar na piscina? Doutora, até agora eu não sei quem foi o filho de uma época que me jogou lá de cima. Eu li nos jornais que você se jogou sozinho. Isso é conversa, isso é fake news. É fake news, doutora. Eu quase morri. Eu li que era um casal que lhe salvou. Doutora, eu não tenho certeza. Eu lembro que um era o Valdemar. Sim, o Val. Sim, o Val. E o outro era o maquiador famoso, tem aqui o Tulinho. Mas você está pronto pra outra, cara? E tá me deixando nervoso. É descobrir quem me empurrou. Você é casado? Sim. Com um combo de duas traições da parte dela. Você já foi traído duas vezes pela sua mulher? É. Isso é um combo mesmo, viu? Olha, eu vou te falar uma coisa. Freud explica que nessas situações, quando você é traído pela mulher, e no caso, se foi ela que te empurrou a sua esposa, considerando que ela é acusada e você pretende ficar casado com ela, eu aconselho você a tirar esse par de chifre que você tem aí e trocar por um par de asas. Doutora, eu não entendi nada. Mas eu agradeço. Muito obrigado, tá? Tá, meu querido. Tô mais aliviado. Eu vou esfriar a cabeça na piscina. Vá! Dê um mergulhinho na piscina, tá? Pra poder amolar o chifre. Outra coisa, cuidado pra não pular lá na janela de novo. Pule da escadinha, tá? Tchau, querido. Corno! 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 Só um minutinho que eu vou atender, tá? Ai, vai! Vai logo! Ai, Jesus! Tudo bem? Por favor. Muito bem, é um prazer. Prazer. É um prazer. É um prazer. Vamos entrando. Ah, é um prazer. Já bem-vinda. Obrigada. Muito almofada, né? Obrigada. É do censo, é, da prefeitura, que é pra contar quantas pessoas tem na casa, daí? Eu não sou do censo, não. Meu nome é Elisa. Muito prazer. E eu sou assistente social do Conselho Tutelar. Aham. E eu vim, então, pra conversar com os pais do Fernando Flanelinha. A senhora é a mãe, correto? Doutora, meu filho vai ser preso. Tenha pena dele. Ele vai ter que fazer uns trabalhos comunitários, como salva-vidas na piscina do condomínio. Ah, muito bem. Foi uma pena leve, de certa forma. Eita! Ai, meu filho... Eu não me chamo Mirti se eu não me separar do Valdemar até o fim do Mirti. O que é que tá fazendo aqui, mulher? Eu quero ele pelado e sem dente, como ele veio ao mundo, doutora. É isso que eu quero. É quem é essa senhora? Essa aqui é uma cracu... Ô, é a síndica! A peste da síndica. Coitada, teve um problema minha, só foi deixada pelo marido. E a Itaí está de choque. Ela tá assim, largada. Então eu vou aproveitar e vou fazer um adendo nas punições do garoto. Você vai ter que fazer companhia síndica abandonada por uns três meses. É, Dona Elisa, será que essa última parte aí a senhora não poderia trocar pelo presídio das Pedrinhas, não? Eu vou jogar as roupas do Valdemar todas! Inclusive, por favor, você já pode começar as suas atividades zelando pela segurança da síndica. Siga ela, por favor! Por favor, menino, vai! Vem me ajudar! Vem me ajudar, garoto! Ajuda a tia Mirti! Já vai! Vamos entrando, que é isso! Peraí! Primeiro você! Calma, vamos entrando! Olha a doutora, olha! Eu acho que um dos dois se confundiu com o horário, não é? Ué, o Val falou que é uma terapia em conjunto! Sim, então, mas tudo bem então, tá? Já entendi! Abra o coração! Quem vai falar? Vai! Não, não, não! Fala você, Túlio! Fala! Fala você, Doutor! Fala você, Doutor! Então, deixa que eu falo! Olha aqui, doutora! Deixa que eu falo! Peraí! Deixa ele falar! Olha aqui, doutora! Eu e o Tu, quer dizer, o Túlio, a gente veio aqui que é pra senhora ajudar, explicar pra Mirtis que a gente não tem nada! É, eu faria muito gosto, claro! Quer dizer que vocês dois não têm um relacionamento? Não! Vocês não trocam, não tão brincando de dado, não aconteceu mais isso? Não, não, não! Mas podia, né? Jogar uma aqui, ó, tá? Sim, eu acho que sim! Melhor não, doutora! Melhor não! Estarou alguma coisa, né? Jogar aqui uma jogativa! É isso! É isso! Ele tá lá dentro com o namorado dele, cretino! Olha aí! Não me solta! Me solta! Valdemar, seu cretino, eu te dei tudo 10 anos junto! Eu tudo mesmo, Mirtis? Eu dei tudo! 10 anos junto, eu te dei tênis de marca? Calma, minha perinjela selvagem! Eu vou te explicar tudo, Mirtes! Ai, esse leixo! Deixa que eu falo! Que lindo! Deixa eu explicar tudo! Eu falo! Tudo isso não passou de uma pegadinha do amor! É isso mesmo, Mirtes! Não tô acreditando! Que gêmeas! Deixa eu ler aqui a cartinha! Cadê a cartinha? Ai, tá aqui! Tirem, tá preparada? Tá quente! Tá quente! Senta aqui! Durante um mês, Valdemar frequentou o meu curso de maquiagem aos sábados à noite! Pois é! Porque ele queria o quê? Desenvolver e aplicar essa técnica que tinha acumulada dentro dele exatamente da universo make-up! Esse universo maravilhoso! Make-up, pra quem não sabe, é maquiagem em inglês, tá, minhas lindas! Pois é! Mas ele tinha um único objetivo que era qual, que era qual, que era qual? Pude aplicar a arte da beleza neste rostinho da sua amada, Mirtes, que tá precisando um pouquinho mais... Tá, desculpa, amor, vamos voltar pra carta! Tá aqui, foi! Ela, logicamente, dona Mirtes é o quê? Dona Mirtes ia desconfiar com a sua saída, seus pulinhos aos sábados à noite, levando suas bolsas com maquiagem, rímel, muito batom, muito cílios, maquiagem... Ai, um gloss, pele glow, eu amo! Mas... Todo esse esforço valeu a pena, minha linda! Valeu a pena! Valeu! Porque hoje... Uai! Nós vamos apresentar o grande resultado deste curso que ele fez, meu amor, com vocês, esse maquiador topper, Valdemar! Uai! Vau! 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 Fechou! 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 E agora com vocês eu quero apresentar muito que eu fui os tambores... Ele vai vir aí! Nosso modelo! Manequinho! E colaborador! Vem, meu gato! Foi eu que fiz! Foi eu que fiz! Ai, Boca Rosa! É aquele homem do SBT aqui? Ai, Valdemar! Eu desconfiando de você! Que bobagem, meu amor! Ficou lindo! Que coisa espetacular! Você tá linda! Amor, eu fiz tudo isso! Que é pra te ver mais linda ainda! Ah! Meu amor! Tá parecendo a gente, hein?